De volta a 7h38, o dia dos pais está chegando. Grande parte dos lojistas que vendem produtos específicos para essa figura importantíssima da família está otimista. Em Governador Valadares, o shopping, assim como os estabelecimentos de outras regiões da cidade, já estão organizados para vender mais, numa comparação com o mesmo período do ano passado. O movimento no shopping de Governador Valadares já é intenso. O dia dos pais é a quarta data mais importante do calendário varejista no Brasil. E para atrair o público, os lojistas apostam em promoções e variedade de produtos. Lançamentos, promoções, tanto para o dia dos pais quanto para as pessoas que vêm comprar os presentes também, além de uma variedade de kit que foram criados especialmente para a data do dia dos pais. Nesta loja de artigos da moda masculina, o gerente conta que o mês de agosto já começou com movimento acima da expectativa. Pelo menos duas contratações terão que ser feitas para dar conta do atendimento. A aposta da loja está no lançamento de uma nova coleção de verão. Promoções imperdíveis, nova coleção, promoções, formas de pagamento. A gente está tendo uma forma de pagamento e de parcelamento no cartão. E vai ter eventos, vai ter coffee break, vai ter press kit, para presentear nessa data tão importante que é o dia dos pais. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, as vendas para o dia dos pais em 2024 devem superar os 7 bilhões e meio de reais, mais de 4,7% a mais que no ano passado. O shopping de Valadares possui 72 lojas em funcionamento. E segundo a gerente de marketing, as vendas na data para este ano devem ser maiores que no ano passado. Essa é uma data muito importante para o comércio, né? Então nós estamos com a expectativa de aumento, comparado ao ano passado, de 15%. Entre os produtos mais procurados pelo público no local estão sapatos, roupas e produtos eletrônicos. O movimento nas lojas deve ficar ainda maior nos últimos dias antes do dia dos pais. Por isso, é melhor se antecipar para poder presentear com mais tranquilidade. O que mais sai na loja atualmente são sapatos, tênis e sapatos. Inclusive calça jeans também, que a gente está com combos promocionais de jeans e camisetas. Então, assim, todas as questões de sapatos também a gente está com promoção imperdíveis neles. Normalmente o brasileiro deixa sempre para a última hora, né? A gente sempre procura orientar os clientes também, né? A gente está vindo antes para ter esse atendimento exclusivo, né? Uma variedade maior de produtos, fora o conforto de estar comprando numa loja que às vezes nas compras antecipadas vai estar com fluxo menor, né? Não vai sentir aquela pressão de loja cheia e correria.